E aí, minhas lindezas! Tudo bom, meus amores? No vídeo de hoje, conforme prometido, eu vim testar esse kitzinho de batons réplica da Huda Beauty que eu comprei lá no Vova. Pra quem não sabe, o Vova é um aplicativo de compras da China, assim como o AliExpress e o Wish, né? Então, depois de vocês tanto pedirem pra eu poder experimentar esse tal aplicativo, eu comprei algumas coisinhas. Se você não assistiu esse vídeo que eu mostrei as coisas que chegaram, eu vou deixar aqui em cima nos cards, tá? Inclusive, ontem chegou o último pacotinho que faltava, né? Que eu falei pra vocês no vídeo de comprinhas que faltava uma coisa só chegar, que era esse batom aqui também da Huda. Eu vou tentar experimentar ele aqui também, tá? Junto com esse daqui, porque ele é bem escuro. Acho que eu vou deixar ele pro final, porque ele é o mais escuro de todos. O link dele, infelizmente, já está indisponível. Eu não tenho como disponibilizar aqui pra vocês, tá? Mas se vocês colocarem lá na busca batom líquido Huda Beauty ou só Huda, vocês encontram, tá? Inclusive, esse kitzinho aqui também vocês encontram lá. Esse daqui meu é o Blushed Nudes. Eu mostrei pra vocês no vídeo, né, de comprinhas. Ele é assim, desliza aqui essa parte transparente e sai. E os batons estão aqui, são mini batons. Esses daqui são com acabamento mate, né? Ele diz aqui liquid mate. Então, antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, tá? Que eu tô sempre testando essas coisinhas da China aqui com vocês. Sempre que eu faço as comprinhas, eu trago o vídeo aqui também mostrando pra vocês. Deixo o link tudo certinho pra saber o que que vale a pena ou não comprar lá da China, tá? Já vou pedir pra você deixar o seu like também aqui embaixo, tá? Que me ajuda muito aqui na divulgação desse vídeo e no canal também. E já te convido também a me seguir lá no Instagram, que no vídeo eu posto vídeos de maquiagem também. Agora eu tô postando vários. E lá nos stories você consegue me acompanhar em tempo real. Toda vez que chegam essas comprinhas da China, eu mostro pra vocês por lá, tá? Bom, vou começar primeiro por esse mini kit aqui, tá? Que vem com quatro cores. Deixa eu tirar ele daqui da caixinha. A caixinha é muito bonitinha, rosadinha, ó. Ó, a caixinha eu vou até guardar porque fica muito bonitinho eles aqui dentro da caixinha. Então, como eu falei, são quatro cores, né? E são cores rosadas mais puxadas pro nude. Então tem essa daqui que é a Wife. Que eu acho que é a mais clarinha de todas. É um nude bem clarinho. Tem esse daqui que é um nude mais amarronzado, que é o Venus. Venus. Acho que é assim que fala. Ele é mais amarronzadinho, ó. Tem essa daqui que é mais puxadinha pro rosa, que é a Bombshell. Ele é rosadinho também. É parecido com esse primeiro, mas não é igual, ó. Tá vendo? E essa última aqui que é a Muse. Que ela é mais puxadinha assim pro roxo, eu acho. Não sei. Bom, vamos começar a testar, né? Eu vou começar pela mais clara, porque eu não sei se eles vão ser ruim de tirar. Então eu vou começar por essa daqui, que é a Wife. Que é uma cor mais clarinha. Então deixa eu tirar primeiro esse gloss aqui que eu tô usando. Eu sempre gosto de tirar, assim, o gloss e passar sempre um pouquinho de corretivo pro batom pegar a cor real dele, tá? Então eu vou passar só um pouquinho aqui de corretivo. Só pra dar uma neutralizada no tom da boca. E agora sim, vou passar ele. Deixa eu ver primeiro o cheiro. Aquele cheirinho de chocolate mesmo dos batons da China, tá? Então vamos ver se ele gruda. Vamos ver. Vou aplicar aqui. É, por ser uma cor mais clara, ele é tipo um batom que eu comprei da China também, da Kylie. Ele fica um pouquinho de nada manchado, tá? Mas... Deu uma borrocada aqui. Mas eu vou esperar ele dar uma secadinha e ver se ele constrói camadas, se eu posso fazer uma outra camada por cima dele, né? E vou esperar secar também pra ver se gruda. Achei bem bonita a cor. É um nude, assim, rosado mesmo, bem bonita. E batom da China é daquele tipo, né, gente? Ele dá uma grudada assim, ó. Não sei se aí vai dar pra ver, mas acho que dá pra perceber. Então, como ele ficou meio manchadinho, eu vou tentar fazer uma outra camada pra ver se a gente consegue, tá? Então, gente, assim, ele seca bem rápido, tá? Olha, deixa eu dar um zoom aí pra vocês verem. Mas ele dá uma grudadinha, mas bem de leve, tá? Ele não é aquele batom da China também que gruda demais, não. Tem uns que a gente cola mesmo um lábio no outro. Mas esse daqui... Ele dá uma grudada, mas não tanto. E também quando a gente faz assim, ele não sai. Tá vendo? De grudar assim um lábio no outro e ficar aqueles buracos de batom, não acontece isso. Assim é a cor bonita, mas não é o tipo de nude, assim, que eu estou acostumada a usar. Mas vamos testar o próximo. Outra coisa que eu já ia esquecendo de falar, ó. Ele não transfere, tá, gente? Ó. Tô batendo aqui na minha boca. E ele não sai, não transfere. Então, pra tirar esse tipo de batom da China, tem que ser com demaquilante bifásico, tá? Porque se eu só passar água micelar aqui, eu acho que ele não vai sair. E adivinha muito a minha cara, né? Fazer isso. Não estava gravando. Pera aí, gente. Deixa eu só terminar de aplicar esse daqui pra poder falar com vocês. Então, como eu falei que não estava gravando, ele não foi difícil de tirar, tá? Mas, como eu tô querendo manter a pele aqui pra não ficar com a cara muito estranha, sem base aqui em volta da boca, eu tive que tirar com o cuidadinho, com um pouquinho de algodão, assim, bem devagarzinho, com cotonete não deu certo. E o demaquilante bifásico. Depois eu apliquei um pouquinho só de corretivo, assim, por cima. Passei um pouquinho de hidratante labial, porque senão eu vou terminar esse vídeo sem boca. E essa cor que eu passei aqui foi essa daqui, que é a Venus. Que ela é um nude mais... nude mesmo, sabe? Mais amarronzada. Essa daqui eu achei bem mais fácil de aplicar e ficou, assim, mais uniforme na boca. Deixa eu dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês. Essa ficou mais uniforme. Ainda tá terminando de secar. Aqui em cima tá um pouquinho brilhoso ainda. Mas eu achei a cor bem bonita, já é o tom de nude que eu realmente uso. Gostei bastante. Esse daqui com certeza eu vou usar bem mais. Então, como eu disse, né, essa daqui é a Venus. Prontinho, batom tirado, boca hidratada. Gente, eu nunca fiz um vídeo nesse estilo. É difícil, né? Mole não, tá? Agora eu vou testar esse daqui, que é o Bombshell. Que ele é um pouquinho mais rosado. Tomara que ele não seja igual àquele primeiro, porque esses tons de batons rosas, geralmente, eles ficam manchados, né? Então, vamos ver. Bom, deixa eu botar o zoom, né, pra vocês poderem ver. Esse, embora seja bem claro também, acho que até mais claro do que o primeiro, eu achei mais fácil de aplicar, gente. Não sei porquê. Ele ainda tá secando ainda, ainda não tá totalmente seco, mas ele ficou um pouquinho manchado também. Eu não sei se aí, com a iluminação, vocês vão conseguir ver, mas aqui, pessoalmente, eu tô vendo que ele tá bem manchado. Então, eu não gostei também tanto, assim, dessa cor. Não é uma cor que eu uso muito, mas eu acho que, assim, sabendo usar, você passando um pouquinho de hidratante por baixo, enquanto você estiver preparando a sua maquiagem pra sua boca ficar bem hidratada, e passando o corretivo por cima, eu acho que deve dar até pra usar. E como ele constrói camadas, eu acho que dá até pra fazer uma outra camada aqui por cima pra ele ficar um pouquinho mais homogêneo. Eu não vou fazer porque eu tô testando aqui pra vocês, gente. Eu não vou fazer outra camada não, tá? Porque fica bem mais difícil de sair. Então, hum, tá vendo aqui? Que ele ficou mais com um buraquinho. O grudar é o mesmo dos outros batons. Então, vamos tirar esse e vamos para o último desse kit, que é o Muse. Gente, que cor maravilhosa! Sério, eu tô na dúvida agora de qual ficou sendo o meu favorito, porque eu gostei muito desse daqui, que é mais amarronzado, que é o Venus. E gostei muito dessa Muse também, gente. Eles são totalmente diferentes, né? Na verdade, pelo menos aqui, pessoalmente, o Muse, ele é puxado mais pro roxinho, pro rosa. E esse Venus, ele é mais nude mesmo, amarronzado. Mas eu achei essa cor aqui maravilhosa. Eu amo esse tom de batom. Deixa eu puxar o zoom aqui pra poder mostrar pra vocês os detalhes. E ele também é bem mais fácil de aplicar do que aqueles outros dois tons mais claros, tá? Esses dois aqui que são o Wife e o Bombshell. Eles são mais difíceis porque eles são mais claros, né? E esses dois aqui, que foram os que eu mais gostei, eles são um pouquinho mais escuros. Então, eu acho que eles são mais fáceis de aplicar. Por incrível que pareça, né? Às vezes, batom escuro é mais difícil de aplicar, de ficar mais igualzinho na boca, assim. Mas eu gostei muito. O grudar é o grudar de todos eles. Esse daqui, aliás, tá parecendo... Que tá até grudando um pouco mais. Mas, gente, que cor maravilhosa. Eu amei. De verdade, gostei bastante dessa cor. Então, meus dois favoritos foram esses dois aqui, que foram o Muse e o Venus. Gente, é muita cor. Também não transfere, tá? Ó, sequinho. Depois que ele seca mesmo, ele fica sequinho da Silva. Então, agora, como bônus, né, desse vídeo, eu vou testar esse daqui, que foi o que chegou ontem, que é Liquid Matte também. A cor dele é a Feminist, do jeito que eu vi, né, lá no site. Só que aqui embaixo tá número 5, tá? Mas eu lembro que o tom dele era Feminist. Então, ele é mais escuro. Ai, vamos, mais uma vez, tirar esse batom pra aplicar esse outro aqui, que é o último batom desse vídeo. Bom, amores, já apliquei ele pra dar uma adiantada aqui, tá? E olha, eu vou confessar pra vocês. A cor de lá do anúncio é totalmente diferente dessa daqui, tá? Inclusive, eles, quando vendem essas réplicas, na verdade, eles pegam as fotos dos batons originais, né? Então, o Feminist original, ele, eu acho que era puxado mais pro nude. Inclusive, eu vou pegar a foto dele original e vou deixar aqui do ladinho pra vocês verem a cor. Mas, não fiquem chateada, não, viu? Eu gostei bastante dessa cor. Inclusive, como eu falei pra vocês, eu quero me acostumar a usar mais batom escuro. Então, eu gostei bastante dessa cor. Ele é um vermelho, assim, mas um vermelho mais puxado pro rosa, sabe? Então, ele não é tão vermelhão, assim, não é tão chamativo. Esse daqui, eu acho que eu usaria super de boa pra sair. Bem bonito. E ele gruda mais também do que o outro, tá? O cheiro é igualzinho, aquele cheiro de chocolate branco, assim, um cheiro meio docinho. Mas, esse daqui é de vendedor diferente, tá? Então... Tá dando pra ver? Ó, ele gruda bem, bem mais mesmo. Mas, pra mim, não incomoda, gente. Assim, quando a gente tá falando, a gente sente um grudadinho, mas batom líquido mate é o tipo de batom que a gente não fica também o tempo todo assim, entendeu? Então, depois que ele seca totalmente, a gente não fica assim, né? Geralmente, quando é batom cremoso, é que a gente fica fazendo assim com a boca. E é pra poder ele sempre ficar igualadinho. Mas, o batom líquido mate, geralmente, eu não faço isso, tá? Então, essa daqui é a cor Feministe. Eu achei bem parecida, tá? Com a embalagem. Só o grudar mesmo, que dá uma incomodada. Se você não gosta desse tipo de efeito, se você nunca comprou nenhum batom da China, você vai achar uma sensação, assim, um pouquinho estranha, tá? Mas, não me incomoda tanto assim. Então, eu gostei muito dessa cor. Bom, então, esse gitzinho, eu recomendo se você gostar de todos esses tons de nude. Tá? Agora, se você gostar só de dois, como foi o meu caso, eu compraria os dois separados, porque isso daqui, se eu não me engano, é um kitzinho de... Não é aniversário. É tipo um kitzinho especial, que eu acho que é das cores mais vendidas da Huda, né? Então, esses batons, você encontra eles separados, tá? Inclusive, lá no Volvo, no Wish, é mais difícil, porque essas réplicas são mais difíceis de encontrar por lá. Mas, no Volvo, eu acho que pode ser até que você encontre. Como é um aplicativo, assim, relativamente novo, tem muita coisa que ainda não chegou por lá também, né? Então, se você quiser comprar, esses três aqui foram os meus favoritos. Por incrível que pareça esse daqui, eu gostei bastante. Então, foram o Feminist, o Venus e o Muse. Foram esses três aqui, os meus favoritos. Esses dois, eu também vou usar, né, gente? Acho que até fazendo uma misturinha deles, eu acho que dá pra usar também. Vocês vão me ver usando aqui em tutoriais e lá no Instagram também. Bom, cansei, viu, gente? Esse vídeo, sinceramente, acho que foi mais difícil do que vídeo de tutorial de maquiagem, porque esse negócio de botar batom, tirar batom, passa base, passa corretivo, passa hidratante na boca, foi bem difícil de fazer, mas eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? E se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação desse vídeo e aqui no canal também. Já aproveita e se inscreve também no canal, porque eu tô sempre testando esses produtinhos da China que eu compro e sempre que eu faço as comprinhas, eu mostro por aqui pra vocês também. Não esquece de ativar o sininho pra toda vez que eu postar esses vídeos novos por aqui, você vir aqui me ver. Já te convido pra me acompanhar lá no Instagram também, que com certeza eu vou postar, tá? Tutoriais lá no feed com esses batons. E daí você já aproveita e me acompanha lá nos stories também, em tempo real. E é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!